E hoje nós vamos conversar com a Valdete Esperandio Cruz e a novidade que eu amo e que você... Eu não vou falar que só as mulheres gostam, viu? Tem muitos homens que gostam de louças, não gostam? Então, loucas por louças, novamente na nossa cidade e a Valdete veio trazer essa novidade pra todos nós. Boa noite, Valdete! Boa noite, Tamir! Tudo bem? Tudo, graças a Deus! Feliz da vida, né? Feliz da vida por uma série de coisas boas que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer ainda, né? Pois é. Então, assim, bastante feliz mesmo. Obrigada por abrir esse espaço pra gente mais uma vez. Eu, como sempre, abusada, sempre pedindo, pedindo, pedindo e vindo aqui, né? Então, assim, muito grata a você, a equipe, ao canal. Então, assim, desejo sempre muita luz, muita paz, porque vocês nos dão tudo isso também. Obrigada. Agora, tudo isso, é claro, esse bazar, né? Loucas por louças, mas tem uma finalidade muito linda e maravilhosa. Qual que é? É, na realidade, este ano, né, essa parceria com a Cecília, que é a proprietária, digamos assim, né, desse bazar de quintal, como a gente chama, louca por louças, que é um jeito diferente de fazer a venda das louças e que ela é itinerante, né? Então, realmente é um evento muito diferente e o ano passado a gente também, né, trouxe essa parceria dela e este ano, esta parceria tem uma finalidade extremamente importante pra todos nós, não só pra nossa cidade de Umarama, mas também pra os 21 municípios que compõem a 12ª Regional de Saúde de Umarama. É o projeto da implantação do Banco de Leite Humano na maternidade regional nossa, né, na UROSPAR, é um projeto que já vem se sonhando há muitos anos e que, infelizmente, né, ao longo de todos esses anos não foi possível a concretização dele. Mas nós recebemos esse desafio, porque pra gente é um grande desafio, é, fazer acontecer realmente um projeto de subsídio global, através, né, do Rotary Club, que é o nosso clube de Rotary, o Umarama Catedral. Então, nós recebemos esse desafio em outubro de 2018. Então, nós completamos dois anos de projeto, entre a gente fazer toda a parte de levantamento dessas necessidades, se realmente era uma necessidade da comunidade escrever esse projeto, passar por todos os desafios de escrevê-lo e de receber algumas aprovações e também o grande desafio, Tamires, que a gente sempre diz assim, porque, como é um projeto autossustentável, é um projeto grandioso, né, é um projeto que custa caro. Então, assim, esse é o chamado projeto de subsídio global que a gente tem dentro dos clubes de Rotary. E pra que a gente possa ter o aporte financeiro como parceria, tanto da Fundação Rotária, que é a nossa fundação, como do próprio Rotary Internacional, nós precisamos de um parceiro internacional. Então, nós também tivemos que buscar um clube, um distrito fora do país pra se somar a esse projeto junto conosco, pra que a gente pudesse ter todo esse aporte financeiro e alcançar aí o quantitativo necessário pra gente fazer a aquisição dos equipamentos... Que são caros. Que são caros, né, e que serão, então, adquiridos através do Rotary Catedral e repassados em doação para a Norospar, que é a gestora da maternidade municipal, é a gestora do, hoje, posto de coleta de banco de leite. Verdade. É um posto de coleta de leite, e então, assim, eles são gestores e permanecerão gestores do banco de leite humano que será instalado no Centro Mãe. Nossa, é muito bonito isso, eu fiz matéria já e farei outra, né, pra mostrar pra vocês o banco de leite humano, que é muito bacana porque coleta na cidade de Marama... E região. E região toda, daí é levado para Cascavel, para pastorização do leite. Perfeito, Tamiris. É isso, né? Olha, você já tá afiadinha. Por isso que eu gosto de conversar com a Tamiris, ela, ó, é ligeira nos assuntos e o dá gosto. Não, mas é isso, e é muito bacana isso tudo porque vem beneficiar muitas crianças, mães, por exemplo, mães que não têm leite. Perfeito. Bebê nasceu, mamãe não tem leite, nós temos o leite prontinho lá, então, para a sua criança. Então, por isso que sempre nós pedimos, tanto que nós fizemos uma matéria lá a respeito, eu acho que é uma boa matéria pra gente estar até reprisando pra vocês, a respeito deste assunto, a respeito de esterilização de vidros, de que forma que você deve armazenar o leite em casa e de que forma, depois que você vai levar para o hospital, você chama alguém do hospital, eles vão buscar em casa, mais ou menos isso, né? Isso, é, tem toda uma rotina, né? Na região são os motoristas, condutores das secretarias municipais de saúde, que saem fazendo a coleta e traz pra Norospar. Aqui a gente tem uma parceria linda, a gente não, né? A Norospar tem uma parceria linda com o Corpo de Bombeiro, que é quem faz todo o recolhimento do leite... Verdade. ...na cidade e entrega lá na maternidade. Quando não, a própria Norospar faz a coleta desse leite. Vou te fazer uma pergunta, talvez, eu não sei se... Mas eu vou fazer, uma curiosidade minha. Sim, eu sou muito sincera, se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. Está certo. Então, esse bazar loucas por louças é uma forma de arrecadar, né? Engenheiro, para vocês poderem comprar aparelhos, talvez ajudar um pouco, porque são tudo muito caro, né? Norospar ajudará também ou só fica por conta de vocês do Rotary Catedral? A questão de comprar esses equipamentos... Esses equipamentos. Na realidade, o banco de leite, ele requer uma série de coisas. Não são só os equipamentos específicos para a questão voltada à produção do leite, vamos dizer assim, né? Então, assim, a Norospar é super parceira nesse projeto. Sim. Na realidade, ela está trabalhando toda a questão da adequação do espaço físico. Ela é responsável por todas as questões dos móveis, computadores, ar-condicionado para esses ambientes. Cada um faz sua parte. Sim, eles passaram esse projeto de readequação desse espaço. É um espaço que, obrigatoriamente, precisa estar autorizado pela vigilância em saúde. Tem que ter a autorização da visa nesse projeto arquitetônico. Por quê? Porque o Banco de Leite Humano, ele vai poder se habilitar junto à Rede Nacional de Leite Humano, junto ao Ministério da Saúde, até para realmente comprovar que ele existe, que ele faz esse papel e também receber incentivos financeiros para isso, para a sua subsistência. Sim. Para colaborar com a sua subsistência. Por isso que a gente fala que isso é um projeto autossustentável, que são os projetos que o Rotary mais gosta de trabalhar. Porque o nosso grande objetivo, realmente, é fazer projetos que sejam autossustentáveis. Ou seja, ofertar para a comunidade alguma coisa que vá continuar, que não depende mais de nós. Nós fazemos a nossa parte e depois segue a vida. Cada um tem a sua. Isso. Então, assim, a parceria financeira da Norospar é grande também. Porém, a parte dos equipamentos específicos para processamento do leite ficou de responsabilidade nossa. Então, assim, esse é um projeto que gira em torno de 40 mil dólares. Então, é um projeto que está... E o preço do dólar que está hoje? 200 mil reais, vamos dizer assim, né? Nós já temos um aporte financeiro quase que completo, digamos assim, mas a gente sabe que com o dólar subindo, descendo... Então, quanto menor o dólar, mais... Melhor para a gente. Não. Não? Mas nós temos que investir em real. Aí, quanto mais alto o dólar, menos reais nós teremos que colocar. Então, nós temos que ter segurança com esse projeto. Para isso é que nós estamos fazendo essa parceria. Para isso nós estamos aqui hoje, para convidá-los a nos prestigiar nesse bazar Louca por Louças, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21, no Salão Comunitário do Alto São Francisco, que é ali na Rua Arapongas, saída para a Serra dos Dourados. Já foi o ano passado lá. Isso, um salão bem grande. É um lugar bem gostoso, com fácil acesso, tem estacionamento. É um projeto que está autorizado pela vigilância. Nós seguiremos rigorosamente, Tamires, todas as regras de segurança em relação ao Covid, que são preconizadas. Então, nós pedimos apoio, nós pedimos colaboração, nós pedimos participação da comunidade e entendimento. Porque nós precisamos fazer as coisas acontecerem, mas nós precisamos da parceria da comunidade para que realmente isso aconteça de forma coesa, correta, sem riscos para ninguém. Para quem vai estar trabalhando lá, que é a equipe da Cecília e a equipe do Rota de Clube Morema Catedral, e para os visitantes. Então, assim, as novas regras estão aí, está em legislação. Nós estaremos divulgando nas redes sociais também essas regras. Então, assim, o bazar também, ele terá horários específicos, tá? Eu peço permissão aqui para passar certinho. Sim, por favor. Foi liberado agora há pouco, gente, por isso que eu trouxe tudo anotado. Então, dia 19 do 11, nós estaremos a partir das 11 horas até as 19 horas. No dia 20, nós estaremos lá das 9 da manhã às 19 horas. E no dia 21, das 9 às 15. É o sábado, tá? Então, ficar bem atento que nós começamos a se bazar. Serão três dias, né? É quinta, sexta e sábado? Isso, né? Sempre é feito dois dias e meio, né? E nós estamos estendendo aí para dois, um dia e meio, né? Um dia e meio. Nós estamos estendendo aí para praticamente dois dias fechados. Por motivo da aglomeração, então? É, não é necessário aglomeração, né? Não, não é necessário. Não, mas vocês estão fazendo dessa forma para não haver aglomeração? Também, para oportunizar as pessoas em mais horários, em mais dias, evitar realmente a aglomeração de pessoas. Sim. Porque tem. Pode parecer que não, mas tem. É como qualquer outro comércio, né? Você que tem aí a sua empresa, que tem a sua loja, a sua panificadora, tem momentos em que não tem ninguém no estabelecimento. Sim. Quando entra um, entra cinco, seis, sete, oito, dez ao mesmo tempo. O bazar é igual. Eu sei porque eu trabalhei nele do começo ao fim, o ano passado. Então, assim, eu sei bem como é o funcionamento dele. Então, assim, não só essa questão do funcionamento, como também toda essa questão das regras que a gente estará respeitando. E, como eu disse anteriormente, rigorosamente. Então, a gente vai tomar todos os cuidados. Pedimos que todos que forem comparecer, compareçam já com a sua máscara. Independente disso, nós teremos lá a máscara também. Teremos álcool em gel, não só na entrada, mas dentro do estabelecimento. São regras básicas, né? Na entrada, pano molhado com água sanitária para que as pessoas limpem seus pés. Então, assim, nós teremos todos os cuidados possíveis e imagináveis. Porque se faz necessário, nós temos que levar isso com seriedade. É verdade. Para a gente encerrar, então, nós temos que nos precaver de qualquer situação. Porque, infelizmente, está acontecendo o quê? Uma recidiva do coronavírus. É, na realidade, Tamiris... Ele não terminou. Mas eu já estava bem calminho, né? Isso. Eu acho, assim, que é um pouco... Volto a falar o que eu já falei a última vez que eu estive aqui. Nós somos muito acomodados. A gente sempre tenta transferir a responsabilidade do que acontece sempre para o outro. Veja bem, nós tivemos várias atividades na nossa campanha, do nosso Marama Rosa. E, em nenhum momento, nós deixamos de seguir todas as regras de segurança. Então, assim, é possível as coisas acontecerem. É possível ser feito e bem feito, desde que bem planejado. E desde que todo mundo leve com seriedade. O que a gente não pode é fazer de conta que não existe o vírus. É tomar todos os cuidados e, realmente, ele está aí. Ele não é novo. Esse vírus é de data aí de muitos e muitos anos. Mas agora a gente tem o Covid-19 para administrar. Mas, independente dele, nós estamos trabalhando e nós contamos com a presença das pessoas. Sim, comprando. Porque parte dessa renda vai ser revertida para esse projeto, que é um projeto de subsídio global do Rotary Clube de Marama Catedral. É isso aí, gente. O recado da... Banco de Leite Humano. É. Salva vidas. Doação de leite materno salva vidas. Nossa, gente, é muito bonito isso, né? É um projeto muito lindo e nós temos muito o que falar sobre ele ainda. Eu estarei fazendo matéria, mostrando para vocês o direitinho, porque eu estou acompanhando isso também, desde o começo. E já fiz várias matérias, entrevistando mãezinhas, com o seu bebezinho recém-nascido nos braços, dentro do hospital. Então, nós fizemos várias matérias muito bonitas e emocionantes também. E é uma necessidade. O leite humano é o alimento mais completo que um bebê pode receber, né? Exatamente. Mas é isso. Eu agradeço carinhosamente a tua presença, Valdete, e que conte com o programa da Tamiris sempre que precisar, para levar aí para os nossos telespectadores sempre boas informações. Eu que agradeço, Tamiris. Em meu nome, como coordenadora do projeto do Banco de Leite, como presidente da comissão de projetos humanitários do meu clube, em nome do nosso presidente, Vanderlei Rosa, e de todos os nossos companheiros do Rotary Clube Marama Catedral, que tem você e o seu programa no coração, você sabe, a nossa amada sempre. Então, assim, muito obrigada, muito obrigada mesmo pela possibilidade de estar aqui mais uma vez contigo, tá? Que Jesus abençoe grandemente, sucesso aí com a nossa feira. Obrigada, espero você lá, assim como espero os demais. Boa tarde, loucas por louças. Que Deus abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Nós temos a nossa arquiteta no programa, a Mari Fernanda, também com o seu recado bem bacana.